Oi, pessoal, minguado falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, bom o seguinte, hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Escolha a Porta, e eu estou aqui com o Prazido! Só tô aqui com o Prazido, gente. Sabe o que você tá com o Prazido? Porque ele tá de costa, vira de Fred Hook. Oi, gente! Alguém sabe, descobri com a mão antes. E bom, gente, nós estamos aqui pra mais um Escolha a Porta, o Turista, gente, olha que bonito! Que feio! Eu tô até mais bonito em HD aqui, ó. E bom, gente, antes de começar, você tem que pegar os itens no baú, tá? Muito obrigado, vamos pegar. Tá, a gente tem que pegar os itens no baú, né? Beleza! Tem maçã, olha que bonito, gente. Olha aí, vamos testar já? Não, 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 vamos morrer, gente, vamos morrer. Calma aí, tem que ativar o game rule aqui rapidinho, né? Porque, né? Aí, boa! Pode morrer, né? Então, agora... Agora tá na hora de morrer. Então, gente, pra quem não sabe como funciona o Escolha a Porta, é bem simples. A gente aqui vai ter três portas, atrás dessas três portas a gente vai ter Lucky Block. Lucky Block do azar, da sorte e Lucky Block normal. Só que a gente vai escolher uma porta e pode vir uma dessas e no final vai ter PVP, gente. Ih, rapaz, sério? Sério? Exatamente. Então, vamos lá, gente, escolha a porta aí. Eu vou ser o primeiro a escolher porque eu sou o mais bonito aqui, então eu vou escolher a porta do meio. Tá, eu vou na direita. Então, eu vou na direita, na esquerda. Ô, 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 tá louco? Essa aqui é a minha. Então, vamos lá, gente. 3, 2, 1 e pode quebrar. Ah, não, 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 não. Aí, rapaz. Adeus, mapa, Jarlia. Adeus, mapa. Não! É pra testar. Eita, filho. Gente, eu descobri a do azar. Eu também tô no do azar. Nossa, o Minguá deu sorte, mano. Que bom isto. Pior que ele nem escolheu. Ele ficou... Ah, velho, não tem que... Ah, mano, ele tá com sorte. Ele já sabia, tá ligado, Prozito. O vídeo era dele, ele já sabia. Ah, é. Os vídeos meus eu já sabia, já. Mas... Mas é muito o azareto, Prozito. Tá, vai, vamos lá. Tá falando ali, ele não escolheu. Ô! Eu tô caindo aí embaixo toda hora. Para com isso. Foi mal. Foi mal? Foi mal agora. Tchau, gente. Que é isso, gente? Fala, Hulk. Filho da mãe. Valeu. Valeu, Prozito. Não, 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 não. Tá bom então, tá bom então. Aí, ó. Pra você aí, ó. Não, não, não. Aí, pra você aí, ó. Não! Mano. Ah, mano. Deixa a gente focar no jogo. Calma, ó. Aí, pra vocês aí, é bonito. Ah, não. Dois filhos do vale, né, velho? Não! Ai, cara. Tipo, quando você morre, você vai pra cima, tá ligado? Tem como se salvar, matar quem te matou, tá ligado? Então, tchau. Não, não, não consegui. Não! Vou mandar o fake. Ah, mano, você tá zoando, você tá zoando, né? Você tá zoeira. Eu já tá acabando, mano. Eu vou parar com esse negócio que eu vou deixar pro final isso daqui, porque o meu já tá acabando já. Tá tudo em roleplay, velho. Aí, ó. Calma, calma. Olha que bonito, olha que bonito, gente. Tá vindo só coisa boa, hein? Queria falar não. Ah, não, minguado. Será que esse negócio tá ficando joado já, menino? Hoje é o que eu tentei pro outro lado, só que eu não consegui. Entendeu? O quê? Você tentou dar um boost? Exatamente. E o Hulk caiu aqui no parkour que nem bosta. Que nem o quê? Que nem nada. Que nem... Não! Que nem o quê? Que nem o quê, velho, velho? Tô vivo. Vou embora, vou-me embora. Falou! Que nem o quê, Hulk? Me salvei. Me salvei. Caraca. Onde é que eu cheguei aqui? Nossa, eu vou me salvar. A magnitude tá aqui logo. Eu vai mentir, né? Ok. Ah! Eu cheguei no final já? Já tá no final? Eu acho que sim. Caramba. Céu, bala a tensão. Aí depois é o Hulk, Loki. Isso é engraçado a você, Brasil. Ah, que eu sou bom, né? Eu pego no ardoas aí e ganho, né? É complicado a situação. Não, deu até o PVP, né? Olha que bonito. Ah, não! É que eu vou começar, vou continuar a brinhar. Tá, é o seguinte, é uma estratégia, Prozido. Já que a gente não tá com sorte, a gente poderia ir pro lado do minguado abrindo uns look block, né? Mas infelizmente eu já ganhei, já, né, amigo? Cê tem item bom aí, Fabio? Só tem você e dois, só tem você e dois aí. Pra brincar. Só tem eu o quê? Você e o Hulk pra brincar aí. Tem o PVP ainda. Nossa, gente, não tá vindo de bom pra mim, que isso. Não veio nenhuma armadura. Vem com o negócio da sorte. Foi você, meu lado? Negócio da sorte. Vem com o lado da sorte. Não sei, talvez. Nem eu sei. Talvez, Tante? Nem eu sei mais. Ah, eu vou te matar. Vamos lá, gente, agora deixa o Aponte aqui, tá? Deixa o Aponte aqui. Aqui. Aqui? Isso, muito obrigado. Calma, calma. Vou dar a mesma ponte aqui, gente. Deixa eu dar a mesma ponte aqui. Eu tenho uma bota pra proteger. Calma, mano. Deixa eu... Para, mano. Então a gente já tá preparado, né? Eu tô preparado em criaça, porque eu não tenho nem nada. Só tem uma espada de madeira. Acho que serve, né? Para entrar na cooperação. Acho que pode. Vamos lá. Pode ir, pode. Pode contar, pode contar. Como é que funciona isso aqui? É só o IPVP e quem morrer, por último, é bom. Tá. 3, 2, 1. Sobrou eu, o Hulk. Então, gente, eu esqueci de falar da regra que tem que morrer pra player, né? É, é pra player. É pra player. É pra player, Brasil. É pra player. Nossa, muito sozinha. Não! Sai da minha bingoada! Vida mãe! Ai, não, bingoada! Ah! O bingoado morreu? Morri não. Eu não morri, eu não morri pra player. Não. Sai daqui, sai daqui! Eu tô eliminado? Não, mas eu tô eliminado, gente? Você tá eliminado? Não sei, você morreu pra player. Hulkberra foi botar... Ah, bingoadeira! Não! Eu vou matar todo mundo. Eu sou o menino do PVP. Sai da... Eita, pega. Então vai, então, vem. Pode vir, pode vir. É o menino do PVP do OHG? É o menino do PVP do OHG? É o menino do PVP? Che, vai ressoar. Foi o menino do PVP! Não, calma, calma. Esse negócio tá desorganizado. Para, 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 para. Para! Para! Tá, para, para. Agora é a final mesmo, vai. Todo mundo pra um lado. Vai pra Rhyming by the Plays. Agora o primeiro que foi eliminado, já... Vai embora, tá ligado? E já foi um. Eu vou fazer o seu atalho. Já foi um. Já tá fora do Zanon. Vai. Vai, calma. Deixa eu fazer aqui. Não, não. Pera aí. Deixa eu fazer... Com as desavenças aqui. Pera aí. Para ninguém fugir. Pronto. Sério? Sério? Colocou um bloco ali. Ah, não, não, não. Tá tomando. Não, não, não. Não vale. Não vale. Não vale. Agora eu venho aqui, ó. E faço isso. Tá ligado? Porque a gente tem que usar a cabeça. Não vale. Não vale. Tem que ser justo. Tem que ser justo. Não, vai cadar um pro seu canto. Tem que usar a cabeça. Tem que usar a cabeça. Não, não, não. Vai cadar um pro seu canto. Vai, não vai. Não vai. Cadar um pro seu canto. Tô aqui já. Vai. 3, 2, 1. E valendo! Não, não, não. Foca nele. Ah, não tem como. Valendo, valendo, valendo. Falou. Foca, 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 foca. Foca nele. Tem que focar nele. Não falta aí ninguém. Ô, Vibato, você tá achando que eu sou uma cara de trigo? Vai, pá, pá, pá. Ah, vou ganhar, vou ganhar. Eita, caramba. Maté a dois, hein? Que que é isso? Ganhou, por exemplo. Acabou, 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 acabou. Acabou, gente. Acabou, menino bonito. Acabou, gente. Acabou. Acabou, menino bonito. Ganhou, menino bonito. Ganhou? O menino bonito ganhou? Você, você... O menino bonito ganhou? O que, Vibato? Os inscritos ganhou. Eu não entendi o que você falou. Tá bom. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vitória do Mingado bonito. Aspas, né? Porque agora o vídeo vai acabar, mas só vai passar nossa batalha aqui. Só vai passar nossa. E é isso, gente. Gostou? Deixa o seu like e tamo indo embora. Tchau! 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 Amém.